O RondoCup, depois de alguns dias sem realizar sorteio devido à pandemia do coronavírus, está de volta, com preços especiais e muitos prêmios. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, no Brasil todo, e nós tivemos que nos adequar, tivemos que ficar um tempo parado para poder nos preparar, nos reorganizar para poder voltar novamente a fazer os sorteios. E voltou agora dia 5 desse mês, no mês de julho, voltou a ter os sorteios normais, e esse mês veio com a diferença, todos os certificados vieram a 5 reais. Semana retrasada, a dona Marcia do Espetinho, do Baixinho, ganhou ali, dividiu com mais 5 pessoas o segundo prêmio da semana retrasada, que foi uma moto, valor de 6.500 reais. Ela faturou 1.083 reais, então ficou muito super feliz, com 5 reais, ganhar 1.000 reais aí é bem bacana, né? O RondoCAP, além de realizar sonhos de quem concorre a prêmios, ajuda também em ações sociais, junto a instituições do município. O RondoCAP tem uma parceria com a APAI, de Rondônia, agora deixou de ser a nível de Brasil, passou a ser estadual, beneficiando ainda mais o nosso estado. Aqui em Rolindimor nós temos o SER, que é nosso parceiro, nós contribuímos com o SER. Além de você concorrer a esses prêmios todos, que é sorteado toda semana, você ajuda as APAI, ainda mais a APAI do nosso município. Sorteio é todo domingo, a partir das 6 da tarde. Quando há alguma alteração de horário, eles sempre comunicam, a gente já deixa bem especificado nos certificados e comunica a todos vocês, que o sorteio às vezes pode ser em horário diferente, né? Mas a gente avisa com antecedência. Quando você não acha no sábado, fique tranquilo, no domingo você ainda acha até meio dia, meio dia e meio, você acha RondoCAP ainda nos comércios locais, né? E agora nós temos o carro de som, né? O carro de som que faz som, faz mídia aqui no nosso município, né? E além de fazer o som, você pode adquirir o seu RondoCAP também. Você que uma vez não quer descer mais no centro, está no seu bairro, você viu o carro de som passando na sua rua, para com a mão, né? Faz para parar, que a gente para, a gente instala o seu RondoCAP. Nós estamos todos equipados com máscara, com gel, com protetores faciais. Então a gente está hoje gravando sem a máscara, mas estamos seguindo todas as normas, né? Que tem que ser seguidas. Então você para o nosso carro lá e compra o seu RondoCAP com a gente também. O RondoCAP especial dos pais vai sortear duas caminhonetes. Domingo, dia 9, tem uma Hilux e uma S10, tudo zero quilômetro. Que presentão, hein? É uma Hilux no quarto prêmio e uma S10 no terceiro prêmio. Caminhonete é caminhonete e são duas. E mais, 5 mil, 5 mil e 20 giros de 500 reais. RondonCAP do dia dos pais, 250 mil em prêmios. Contribua com a Zapaz de Rondônia, participe, boa sorte. RondonCAP do dia dos pais, 250 mil em prêmios.